Kaisar Dadur. Dadur de curso, se for. É, isso que é estranho, veja. O nome certo deveria ser Kaisar Comedor. Ah tá, enfim. Mas agora que eu entendi, ele come, ele não dá. Agora que eu entendi. Pô, esse nome aí era perfeito pra ele ser o contrário, né? Pra ele ser o passivo da história, mas tudo bem. Exato. Vamos aqui. Exato. Exatamente. 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 O Kaisar, então, revela ser craque em comer cu e motivo chora. Choca, perdão. Motivo. É, realmente é de chorar. Se o cara chegar querendo comer cu. É, tipo, do nada. Vamos lá. Não, peraí. Então quer dizer que se fosse anunciando com uma antecedência, daí beleza. Então, pagar um jantarzinho, um negócio. É, porque tem que rolar uma conquista. Tem que rolar toda aquela conquista antes. O Vinícius, ele gosta de preliminares. O Vinícius é intenso. Ele só queria amar. Eu adoro. De vez em quando eu me pego com aquele áudio que o Robson fez, acabou botando no Paraíso no Sector lá. Grande a vontade do Vinícius em amar. De vez em quando eu lembro desse trecho, eu fico rindo na minha cabeça. Vamos lá. O ex-BBB Kaysar fez essa confissão durante a sua participação no quadro Surubão. É o cheiro de pezão. E esse quadro, então, é comandado adivinha, hein? Por quem? Pelo casal mais... Mais... O que a gente pode dizer? O casal mais o quê? Disfuncional. Disfuncional. É o Bruno Cagalhaço. Eu acho que eu vou meu banco. É o Cagalhaço, exatamente. Aliás, me surpreende, do jeito que o Bruno Gagalhaço é, me surpreende que ele não deixou o Kaysar ir pra cima da Giovana, né? Porque tem fotos lá de ele deixando o amigo dele dar selinho na mulher, sabe? Essas coisas todas aí, ó. Mas quem sabe o Kaysar que gosta tanto de comer rabo, o Kaysar não comeu dele, né? Puts, mas aí é o famoso gay poopy butt sex, né? Porque o cara vive se cagando, né? Não, é pior que ele, né? Ele realmente não se aguenta, né? O cara não tem filtro no rabo. Ele chega e sai. Não consegue se segurar. É que ele é tão bosta, mas tão bosta, que ele já tá se cagando. Ele tá cagando a existência dele. Ele é ele e o Dudu Cagalhaço lá. O Cagalhaço não, o Dudu Cagamargo lá. O Cuamargo. Quê? É, vamos aqui. Sem medo de falar sobre sexo, o Kaysar Dadur foi um dos convidados do quadro Surubão, comandado por O. Dona Fabiola. Fertinho e Sanz que falou isso. Comandado por Oi. Ah, o Oi. É que faltou juntar ali, né? O Oi, o Oi. Ficou separado. Enfim, comandado então pelo Bruno Galhaço e a Giovana Ilzey. O ex-participante do BBB 18 e do No Limite, nem sabia que ele tinha ido pro No Limite, esteve na atração ao lado de Luciana Gimenez. Ai, meu Deus. Que carmo da Laveca. Que turma, hein? Ai, meu Deus. E relatou ser craque em comer cu, arrancando risada de todos. O carmo da Laveca chegou a ficar todo liçado ali, né? É. O carmo da Laveca é que é o eterno Zé Bob da novela A Favorita. O Zé Boab. O... O... Eu lembro do carmo da Laveca sendo vilão da novela Império, sendo que ele era o vilão mais bosta do mundo. Nossa Senhora. Olha lá. Bom, então... Ele e o Reinaldo Gagnekini passaram antes, né? Se todo mundo tá falando que lembra participações dele, então vamos lá. Eu lembro da participação dele, que eu acho que foi a primeira... Vamos abrir o espaço MFTV aqui no... É. Eu acho que foi a primeira participação dele numa novela, inclusive, que... Eu não vou lembrar agora qual novela que era, mas era da I-7 e o cara apareceu quase no final da novela já. Alguma merda tinha que ser resolvida e era tipo... Ah, o cara é um mecânico aqui de Curitiba, então o cara vai viajar de motoca pra São Paulo, sei lá que diabo que vai acontecer. E... Ele pareceu o Dolph Landgren nessa novela, só que ele era bem bobo. Aí eu apelidava ele de Bobo Dolph. Caralhos! Aí abre jaspas então pro Kaysara aqui. Vamos lá. Na minha terra, que é a Síria, eu sou o craque em pegar o cu. Montou o seto, funcionado em seguida pelo Bruno Cagalhaço. Calma aí, calma aí. Você é craque de pegar cu? Que sabeu o ator aos riscos. Craque em comer cu? Perguntou mais uma vez. Em seguida, Kaysarfa confirmou. Isso, eu sou a melhor pessoa que pode comer cu. Então traga seu cu pra mim que você não vai se arrepender nunca. Porque eu tenho uma experiência de 10 anos comendo o cu, garantiu Kaysar. E o motivo surpreendeu. Porque lá na minha terra, a mulher tem que casar virgem. Eu não sei porquê, mas eu me lembrei daquela sua ex-namorada lá, Vinícius. Não, é espiguete, né? Não chega a ser namorado. Mas enfim. Vamos aqui. Logo depois, Giovanna e Denk quis saber de outras experiências. Faltou comer o S aí. Do ex-BBB. Mas ele explicou sua preferência. O cu é apertadinho, né? É bom. Sempre tá apertadinho, né? É engraçado. É, mas quem não gosta de um cuzinho, né, bicho? Vai lá na Andressa Oraque pra ver se tá apertadinho. Aquela lá já chega a tá até com o rabo soltando pra fora lá. Aqueles negócios que eu esqueci o nome de novo. Que eu falei, inclusive. Prolapsando. Exatamente. Em outro momento, Kaisar contou que gosta de praticar sexo grupal, a famosa suruba, né? E negou ser ciumento. Não sou ciumento, sou de boa. Eu gosto de sexo porque acho uma arte. Gosto de usar vibradores diferentes. Gosto de bater e apanhar, pisar e ser pisado, mas não com qualquer mulher. Tem que ter um segredo, esclareceu ele. É, não tô vendo o segredo, tá falando pra todo mundo aí agora. Desabafo sobre relacionamentos. Kaisar chegou ao Brasil após ter fugido da guerra na Síria, seu país natal. O ator, cantor e ex-BBB, conhecido por ser destemido e determinado, encarando os diversos desafios profissionais que são designados pra ele. Entretanto, quando o assunto é amor, as coisas parecem que não funcionaram muito bem. Estou solteiro há oito anos. Preciso namorar. Quero quebrar esse medo e essa desconfiança que tem. Não consigo me abrir, entende? É, que tu só gosta de comer, é por isso. É que os outros é que abrem pra você, né? Exatamente, exatamente. Estava com uma pessoa há pouco tempo. Ia me abrir, mas não deu certo e veio mais trauma. Me encolhi na hora. Ui, ele me encolheu. É que tá frio, filho. É por isso que tu encolheu. Nossa, velho! Desabafou ele em agosto de 2020, quando estava no ar na novela Cara e Coragem, da TV Globo, como Cacá Bezerro. Todo mundo lembra dessa novela. Nossa. Foi o maior sucesso, recente. O último relacionamento dele... Lá em casa, por exemplo, só se falava de outra coisa. É, só se fala de outra coisa. O último relacionamento dele foi quando morou na Ucrânia com uma mulher russa. Sim, elas são gold diggers, que chama, né? Não, e o pior, o cara, ele deve ser um tipo senhor da guerra, sei lá. Porque o cara sai de um país que tá na guerra e daí ele quer ir pra outro país que vai entrar em guerra. Daqui a pouco vai ter uma guerra no Brasil também, só porque ele tá aqui. É, porque na verdade ele é um mercenário, né? Ele tá levando os serviços dele pro exército que contratar e pagar mais caro. É. Por conta dos conflitos entre o país e a Rússia, teve que encerrar o namoro. Mesmo assim, depois de tanto tempo, não desistiu de encontrar um amor. Fim de matéria, o que que o senhor tenha comentado esse grande comedor de cuzão? Bom, esse cara, eu acho que ele aprendeu bem o jeitinho brasileiro, né? Porque o cara tava lá na Síria, tava tendo uma puta guerra, não sei o que. Aí o cara chega no Brasil, participa de uma porra de Big Brother, porque provavelmente só selecionaram ele porque é tipo... Ah, não é que esse cara seja super interessante. É que ele tem pinta de galã e ele veio da puta que pariu. Então isso é alguma coisa que eles acharam que ia ser chamativo e tal. É foda, né? Porque hoje em dia o cara tá participando até de programa de churrasco no RPC aqui. Esses dias eu tava mudando aleatoriamente no... Não sei se era no sábado, no domingo, que passa essa merda. Aí eu vi o cara lá com a irmã dele. O cara trouxe até a irmã de lá. Daqui a pouco vai trazer cachorro, todo mundo. Você vê, né, que o Brasil é foda. Eles aceitam qualquer idiota. Aí o cara chega aqui, ainda já participa do Big Brother. E depois quer comer o cu de todo mundo. E não sei o que. E sobre aquele negócio que ele falou ali. Que as mulheres na Síria tem que casar virgens e daí ficam dando toba. Eu realmente espero que isso seja uma piada que ele tava fazendo. Porque eu me recuso a acreditar que as mulheres da Síria são tão idiotas assim. Porque esse negócio tem tanta lógica quanto um colega de trabalho do meu pai. Que uma vez meu pai tava, não sei em qual empresa lá. E o cara era daqueles crente que, tipo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não sei o que. E um dia ele falou assim. Ah, eu não posso assistir TV. Tá, beleza. Aí passou os dias, não sei o que. Aí ele chegou e tava comentando não sei o que que ele tinha visto lá no computador. Aí meu pai falou assim. Ué, mas você não falou que você não pode assistir televisão dele? Ah, mas aquilo não era TV, era o computador. É uma outra mídia, né? Pá, toma no cu. Quer dizer, ou não, né? Se o Kaisar estiver por perto aí é meio arriscado. O cara é um especialista especial em destruir rabos. E é que nem a gente comentou, né? O cara nasceu pra dar, na verdade. Ele fez esse sobrenome. Mas o que ele falou sobre as meninas da Síria, né, me fez lembrar daquela música, daquela dupla sertaneja. Sertaneja não, é uma dupla de paródia lá dos Estados Unidos, que é Garfunkel and the Watts. Garfunkel and the Watts. Garfunkel and the Watts. São duas meninas. Porque uma música delas se chama The Loophole. Irã me levar o Kaisar pra trás. Que determinada parte da música é Fuck me in the ass, cause I love Jesus. No caso dele é Fuck me in the ass, cause I love Allah, né? Porque é síria, né? Você sabe. É. Vamos mandar o contexto pra puta que pariu e focar só nesta frase. De novo! Fuck me in the ass, cause I love Jesus. Hum, boiola. Bom, então fechamos por aqui, né, Robinho? Pois é, meu querido Vinícius. Porque o negócio é fechar, porque se você abrir, o Kaisar vem e te enraba. Ah! O negócio é fechar a cu e buceta. Ele falou em pegar a cu, né? É, dá a impressão que ele sai pegando na bunda de todo mundo que aparece na frente. Daí faz fomfom. É o verdadeiro aficionado por anos.